Esse é aquele rapaz que tem aqui no chapéu Senhoras e senhores, com vocês a Companhia Dizas e o musical Asfixia Em um mundo onde o que é essencial passa desapercebido E o que é supérfluo toma lugar de destaque Se realizado e cumprir aos poucos o que lhe foi designado Te faz viver um estágio de cura, satisfação e reconhecimento Aisha, cheguei neste lugar O seu dom é incontrolável E o que foi nela é tão forte como um fôlego Que invade um pulmão de um recém-nascido Porque ele vive Pós-te a crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está De acordo com Augusto Cury Não é tão simples viver a vida Às vezes ela contém capítulos imprevisíveis e inevitáveis Clarice Lispector aprendeu o que deveria viver Apesar de Porque muitas vezes É o apesar de Que nos segura para a frente A Bíblia diz que a vida É como um sopro E os seus dias Como a sombra Que passa Uma pesca Uma pesca Uma pesca Um lugar onde os problemas te sufocam Os pisos asfixia é o lugar onde os problemas te sufocam Os pisos asfixia é o lugar onde os problemas te sufocam Os pisos asfixia é o lugar onde os problemas te sufocam Os pisos asfixia é o lugar onde os problemas te sufocam Os bichos fixe é o lugar onde os problemas te sufocam Os bichos fixe é o lugar onde os problemas te sufocam Tente respirar Sinta sua mente torturar seu corpo É a sua hora de perder seu fôlego Tente respirar E se asfixia é o lugar onde os problemas te sufocam Os bichos fixe é o lugar onde os problemas te sufocam Os bichos fixe é o lugar onde os problemas te sufocam Os bichos fixe é o lugar onde os problemas te sufocam E o pânico toma no lugar da medição O descontrole é inevitável E a vontade de respirar é que conflito com a sanidade Tem dias que você não consegue se concentrar E a sua mente é tomada por medo Por insegurança Por fraqueza É difícil todos os dias receber doses pequenas de lembrança E são doses pequenas Capazes de acabar com a sua vida E com isso vai lhe trazendo uma morte lenta E incalculável E com isso vai lhe trazendo uma morte lenta E com isso vai lhe trazendo uma morte E com isso vai lhe trazendo uma morte Sucesso, reconhecimento Esse era o meu alvo Chegar ao topo da montanha Era o meu objetivo Mas lá ninguém me avisou Ninguém me falou Ninguém me disse que o ar Era tão rarefeito E por mais que eu me esforçasse Por mais que eu tentasse Eu não conseguia respirar Eu não conseguia O que nasceu de mim Morreu antes mesmo de me pertencer Eu não pude vê-la crescer Eu não pude vê-la crescer Então eu sufoquei Eu sufoquei Eu reprimi a minha dor Até que Ela foi a única coisa que me restou O lugar onde eu já habitava Era frio E o clima desse lugar Modificou quem eu realmente era Mudou a minha essência A força que havia em mim Tinha perdido toda a potência Nas minhas veias não corria mais vida Eu Eu fui morrendo aos poucos Eu vivi Um luto Silencioso E isso Ah Isso acabou com todos os sinais vitais Que eu tinha Mas eu não fui chamada pra morte não Na verdade Foi a morte que me trouxe vida Eu sinto vida dentro de mim Eu sei que ainda existe vida dentro de mim Ai Não Eu não preciso ver pra crer Tão certo como o ar que eu respiro Eu sinto que ele está aqui Eu sinto Você não vai roubar o ar que ele me deu Não Não Senhor No dia em que eu temer Eu vou confiar em ti Chega Você não vai roubar o ar que ele me deu Respira É tudo que você pode fazer Nesse momento Você foi atingido Tá sangrando Tá doendo Mas tudo que você precisa É respirar Respira 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 Independente de credo, de posição, ou de status, por aquilo ou a maneira que você escolheu. Uma coisa é certa. Se você colocar a sua perspectiva em homens, em coisas ou pessoas, certamente você vai ser frustrado. Mas quando você coloca os seus sonhos, projetos na mão do Senhor, ele tem poder para transformar o impossível em possível. Você que está aqui, eu não sei como você chegou aqui, mas nós viemos aqui nessa noite para dizer para você que na sua vida, ontem havia tristeza, a partir de agora vai haver alegria. Que os seus problemas, ele tem solução. Independente de qualquer coisa, nós estamos aqui para dizer para você, não desista de viver por causa de uma dívida, por causa de uma enfermidade, por causa de um problema familiar. A gente se pergunta qual o preço de uma vida. Qual o preço de um tempo? Certamente nenhum de nós conseguiríamos comprar. Mas nós temos a liberdade através da graça. Então não desista de viver. Não desista de sonhar. Não desista de crer e buscar e pôr atrás dos seus objetivos. Então respire nessa hora. Respire a paz. Respire a vida. Respire a liberdade. Respire. 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 Ainda tem vida aí. Mesmo que o cenário diga que é o fim. Ainda tem vida aí. O tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você. Ainda tem vida aí. Vai voltar a viver. Ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí. O tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você. Ainda tem vida aí. Vai voltar a viver. Existe vida aí. Respirar. Respirar. Respirar.